Nem mesmo o frio que fez na noite de sexta-feira tirou o brilho da abertura dos Jogos Escolares, sediado novamente em Pato Branco, após 16 anos. O estádio Os Pioneiros foi o local escolhido para ser o palco de apresentações das delegações vindas de diversos locais do Paraná. Os atletas foram recebidos por apresentações de artistas patobranquenses. Estamos iniciando os Jogos Escolar Fase Final Divisão A, que são de 15 a 17 anos. É uma satisfação realmente receber todos os esportistas das escolas estaduais, particulares de todo o estado. São 32 núcleos de educação que estão representados pelos seus vencedores em cada região. A organização para receber as finais dos Jogos aqui na cidade, Zoc, revela que já iniciaram há um ano. Com a gente sendo sede, confirmada a sede de Pato Branco, já iniciou. E esses últimos dias foram bastante corridos, para deixar tudo organizado, deixar tudo legal para que todos que venham até Pato Branco saiam daqui felizes, bem recebidos, bem hospedados nos nossos alojamentos, nas escolas do município e do estado. E agora dando o start inicial com a abertura dos Jogos. O diretor da Paraná Esportes fala da importância desses Jogos. Esse é o primeiro projeto que o estado tem para o início da carreira esportiva. que é dentro da escola, que a gente entende que a escola é o primeiro núcleo de acesso ao esporte. Depois a gente tem os Jogos da Juventude, que aí a gente já passa a trabalhar com seleções municipais, jogos abertos. E aí a gente vai seguindo e agora a gente já está com os Jogos da Integração do Idoso. São para aquelas pessoas com mais de 70 anos. Esse ano a gente vai fazer a segunda edição no litoral do Paraná, agora no mês de agosto. Cleverson da Silva é medalhista dos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Ele teve início no esporte em Pato Branco. Aqui em Pato Branco, através do trabalho do professor Pulga, eu falo que é uma formação não só como atleta, mas a formação como homem. O que eu sou hoje como pessoa, a minha profissão de que é ser professor, começou aqui em Pato Branco. Os meus primeiros passos no atletismo. Eu saí daqui porque eu passei na faculdade em Londrina, tive que ir para lá. Mas no ano seguinte que eu saí daqui eu fui para o Mundial e foi feito da base daqui. Então assim, eu agradeço muito a Pato Branco, é uma história linda e eu fico muito feliz de estar voltando aqui hoje para um evento tão importante quanto esse. Esteve presente também na abertura dos Jogos o atleta do século. Emanuel Rego é chamado assim por ter mais títulos na história do vôleibol de praia. Nessa missão a gente como embaixador a gente serve como exemplo, muitas vezes troca ideia com alguns desses atletas e também serve como inspiração. Os atletas que estão aqui em Pato Branco são aqueles de 15 a 17 anos que estão almejando uma carreira, que já sabem que jogam bem, então tem um bom caminho, acho que essa é a nossa missão como embaixador. Nessa sua história, trajetória no esporte, o clima é esse, mesmo que seja escolares? Acho que o clima esportivo sempre é um engajamento, todas as pessoas gostam muito, engaja familiares, engaja as pessoas mesmo, atletas, técnicos. Então é um espírito de engajamento que é muito importante, espero que a semana que seja aqui em Pato Branco todo mundo fique engajado, assista os jogos, veja os atletas e torçam para Pato Branco, para todas as escolas que estão por aí. Só para a gente concluir, esporte realmente forma caráter, faz com que aqui se formam cidadãos? Eu gosto muito desse mix escola e esporte, são duas coisas que se unem, são duas coisas que deixam as pessoas com muita responsabilidade, porque o atleta tem a sua esporte de dentro e fora das quadras e na escola também, então acho que vale muito a pena. No total são 7 mil pessoas envolvidas nos jogos escolares, na sua fase final em Pato Branco, que recebe este evento após 16 anos. Recebe nossas crianças, nossos professores, dois anos em casa, recebe com uma festa dessa, uma coisa bonita, mesmo com frio, é muito emocionante. A gente que vive esporte, que gosta do esporte, a gente fica feliz em poder proporcionar essa festa para os nossos alunos, e eles merecem, eles gostam do esporte, vivem o esporte. E lembrar que quem está aqui são crianças que já passaram por uma etapa municipal, regional, macro-regional e hoje é uma final.